Hahahaha É só você não estuprar Não sequestrar Não praticar latrocínio Que tu não vai pra lá Hahahaha O Lula tá preso, babaca! Mas o que é isso? Me chama de corrompa! Sua conduta é imoral Os velhos princípios da terra internacional Me chama de corrompa! Isso é difícil de derrubar! Que o que eu não tenho? Tem que rins, você não tem nada! Todos os outros bebês com os bóngueiros São melhor, melhor, melhor Agora me ajudei o meu peito Todos os bebês com os bóngueiros São melhor, melhor, melhor Estar mais o que eu não tenho Isso é difícil de defender! O que é isso?! O Né, o Né, o Né, o Né, voto pra ruas, é o voto do PT.